A equipe da NBR continua aqui em frente à Casa Branca para trazer mais algumas informações em relação a este importante centro político de poder dos Estados Unidos. Em frente à Casa Branca nós temos este jardim, que é um jardim muito visitado por turistas e também pelos próprios moradores de Washington, que nos fins de semana dão um pulinho aqui neste parque para descansar e também se exercitar. Outro monumento histórico aqui em frente à Casa Branca é essa estátua de Jackson, um dos primeiros presidentes dos Estados Unidos, que também é considerado um dos pais fundadores da pátria, como por exemplo George Washington, que também presidiu o governo dos Estados Unidos, e na verdade foi o primeiro presidente do país. Sobre a Casa Branca, mais algumas informações. Ela começou a ser construída em 1792 e foi inaugurada em 1800. Desde então todos os presidentes dos Estados Unidos moraram aqui na Casa Branca e governaram o país a partir daqui. Henry Truman, presidente dos Estados Unidos entre 1945 e 1953, se mudou por um período aqui da Casa Branca para um edifício ao lado, chamada Blair House, que hoje é a residência oficial de hóspedes do governo americano, porque nesta época ele fez uma ampla reforma na Casa Branca. Lembrando que a presidenta Dilma Rousseff vai se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, nesta terça-feira na Casa Branca, para reforçar uma cooperação entre os dois países em mais de 30 temas.